Ricardo, um cliente assíduo da loja do Cassem, mas aqui no Chiado é a primeira vez. Olha, é a primeira vez e eu estou fascinado. A qualidade mantém-se, mas pronto, tem outro cenário, como nós costumamos dizer no teatro. É um cenário diferente, mas a qualidade é a mesma. Portanto, os mesmos óculos que existem no Cassem, já vi que existem aqui. E o Cassem é um mundo, eu gosto mesmo da fábrica dos óculos do Cassem, vivo lá perto. Portanto, também é por isso. Considerem, portanto, o facto das consultas se manterem grátis para todas as pessoas? É muito importante as consultas manterem-se grátis, portanto, fazer um serviço de saúde pública, um serviço público, porque é uma forma também das pessoas terem noção de qual é o estado da saúde delas a nível da saúde ocular, não é? E da visão e dessas coisas todas. E para mim, eu falo de mim cada vez, eu já uso o óculos de ver ou perto, e o jeito que me dão para estudar os meus textos para a telenovela. Pronto. Os óculos ficarem prontos em 20 minutos, é ouro sobre azul? Bem, isto dos óculos ficarem prontos em 20 minutos, ainda hoje, há quem pense que é um mito. Mas não é um mito, é que é mesmo... Nós vimos eles a fazerem os óculos à nossa frente e as lentes e aquilo tudo. Eu acho que isso é aquelas coisas que a minha avó, se fosse viva, não ia acreditar. Achava que eu estava a enfiar um grande barrete. Ricardo, muito obrigado, é sempre um gosto recebê-lo. Muito obrigado a vocês pela vossa simpatia, pela forma como nos recebem sempre, pelos cuidados que têm, que podem às vezes até parecer excessivos, mas é para podermos estar ainda todos aqui e pelo serviço que têm feito, de todos os níveis, a nível nacional, com essa preocupação de que todos tenhamos essa oportunidade, pelo menos de saberem que estado é que está a nossa saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto